As águas escuras guardam e teremos a participação mais que especial da nossa ex-Forto Estondasse, Daíça Brasil e da nossa ex-raínia do folclore, Carla Tainá. Daíça Brasil e Carla Tainá. A flor é o povo, a soja, a maldição das eternas cariamãs, cariamãs. Somos a pauta e somada do mundo da escuridão. As transformar em pedras, as águas do negro ao pé. O cristalino e no doce peixe negro, em memória às indestarianas. E com a força do beijo na torre pesada, as libertarás. De perla Tainá. E daíça Brasil e da Reina. Terece das águas libertação, emergem montadas em cima do apijo da escuridão. Cariamã, 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 cariamã. Cariamã, 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 Cariamã Cariamã, Cariamã Outras leis que juram o Paris As belas guerreiras do afogado que foi de iniciação Cariamã, a fúria, a fúria, a fúria, a maldição As transformaram em pedras das águas do Negrão Pés Três mulheres que reiram Em memória às indestarianas As libertarás Lindas, lindas, guerreiras Paísa, Brasil, Perla, Tainá E Marciene Albuquerque E Marciene Albuquerque Cariamã, 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 Cariamã Cariamã, 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 Cariamã Cariamã, 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 Cariamã Cariamã, 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 Cariamã Cariamã, 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 Cariamã Cariamã, Cariamã, Cariamã Vamos aplaudir, quer lá, tá aí na, tá aí, seu Brasil, e Marcelo Albuquerque, eu, né, eu, né.